O que é isso? Olha ali, Maurício. Vem cá, Lua. Olha o que vai aparecer aqui, gente. Fala. Oi, pessoal. Eu sou a Fran. E hoje nós vamos fazer o que? Ovo frito. Ovo frito. Bom, gente, a Nina, ela é, assim, super craque em fazer ovo frito. Ela sempre faz quando chega da escola e, logicamente, com a minha supervisão, né? E hoje nós viemos mostrar a Nininha fazendo ovo frito. E aí, quando a gente estava começando a pensar aqui em gravar para vocês, que eu já estou querendo gravar isso para vocês poderem ver há muito tempo, que é muito fofo, eu tive a ideia de fazer uma disputa do ovo frito da Nina e o ovo frito da Bel. E vocês vão decidir qual que ficou mais bem feito, quem teve mais desenvoltura. Ó, acredite se quiser, eu tenho minhas dúvidas aqui, mas eu vou manter neutra, hein? Vocês que vão decidir. Então, vamos começar, Nininha? O que é isso? Olha ali, Maurício. Vem cá, olha o que vai aparecer aqui, gente. O que é isso, Bel? Loura do banheiro, gente, apareceu aqui no meio do vídeo. E se você aí não assistiu a Loura do banheiro, você tem que assistir. A Nina está comendo, Bel. Vai para lá, Bel. Depois volta, Bel. Vai embora, Loura do banheiro. Vamos lá, Nina. Ó, primeira coisa, ligar aqui. Bota o dedinho aqui para ligar. Ei, ligou. A gente podia ver quem faz mais rápido. Não, é quem faz melhor e mais gostoso. Nós, eu e Maurício, vamos experimentar. Eu vou experimentar hoje, pelo amor de Deus. Mas, tá valendo. Agora, colocar um pouquinho de margarina. Não pode encostar a mãozinha aqui, que é quente, né? É. Mais um pouquinho. Gente, porque quem não faz a Noura, sabe que eu não gosto de ovo. Ó, Bel, pega o salzinho para a gente. Agora, a hora de botar a Noura aqui. Quebrar o ovo. Vamos quebrar num potinho? Sim. Depois joga aqui? Sim. Bel, me dá esse potinho aí de comida da nossa Nininha. E da Belza. Quebra aqui, Nininha. Sal rosa. Vai. Quebra. Gente, saiu uma casquinha aqui. Saiu inteirinho. Deixa eu mostrar, Nininha. Olha isso. Inteirinho a gema. Pode deixar aqui, que depois a gente joga fora. Deixa eu dar uma desligada aqui. Agora, o outro ovo, Nininha. Vamos jogar esse aqui. Joga ali. Porque o outro pode estar estragado, né, gente? E aí mistura. Aqui é uma. O outro, Nininha Dabelle? Ah, fazer dois cada um. Agora, a gente almoça o ovo. Depois a gente vai almoçar mais o ovo. Vai, Nininha. Já foi. Agora, abre o ovinho. Você estoura a gema, Nininha. Tem muito adulto que não consegue, hein, gente? Cadê? Olha, Bel. Ah. Que legal. Mamãe, eu pequena. Mamãe, eu pequena. Casquinha. Casquinha? Mamãe, eu. Caiu, casquinha. Paga ali, Nininha. Opa. 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 Quase pegou. Agora, taca um pouquinho. Coloca. Mais sal. Agora, coloca um pouquinho de sal. É bom. Mais um pouquinho. É bom, mãe. Tá, é. Sal não é bom. E? Tchê. Fazer. Sem encostar o bracinho aqui, tá bom? Ó, levanta a mãozinha assim. Viu, gente? Dois aninhos e meio. É assim. Dois, dois, três, dois, né? Só dois. Só dois, né, Nina? Mamãe querendo aumentar a sua idade. É assim, gente. Dois, três, né? Tchê. Me ajude? Não. Sim. Oi, tá quase, hein, Nininha? É assim, né? Bom, gente, recapitulando. A nossa Nininha não estourou as gemas de nenhum dos dois ovos. Tá pronto, Nina? Tá pronto. Tá pronto, pessoal? Foi? Foi. Agora... Tá. A chileira tá quente, você vem no meu colo. Tá, minha mãe? Isso daqui ficou sujo. Vamos pegar um pratinho. Sim. Cotinho lindo. Cotinho é grande. Ah, é grande? Mas tem dois ovos, Nina. Cotinho é grande. Tá bom, a gente põe no pequeno. Ó. É esse, não é? É. Aquele é muito grande, né, gente? Cotinho. 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 Cotinho é grande, não, é? Olha, parece estar muito saboroso. Agora a gente vai dar uma lavada na nossa frigideira e daqui a pouco a gente volta com o ovo frito da nossa Bel e com a hora de experimentar, a hora da verdade. Então sai daí, já deixa o seu gostei e comenta aí, depois, né? Quem fez melhor o ovo frito, Bel ou Nina? Que cheiro bom! Bom, gente, agora veja a nossa, Bel. E isso de ser mais velha, gente, não tem nada a ver, porque tem adulto aí, tem muita mulher adulta, homem adulto, que não sabe fazer nada na cozinha, né? Primeiro eu vou quebrar os ovos. Vamos lá. Aê, Bel, que agilidade. Aí, Bel, faz assim, coloca lá. Já posso ligar? Pode. Aí, põe, é. Não só colocar? Diminui aqui um pouquinho. Porque, pode. Caso o outro esteja derramado, estragado, aí você não estraga os dois, entendeu, gente? Ai, meu Deus. Momento tenso. Muito tenso. Calma. Eee! Nenhuma casquinha, gente. Aê! Já posso pôr esse? Pode pôr. E agora a manteiga, né? É. Tá bom? Tá bom. E começa a mexer. Vamos lá. Não encosta o braço, hein? Gente, a minha mãe, outro dia, coitadinha, ela tava fazendo bolinho de chuva, eu acho. Aí ela colocou o garfo quente em cima da pia, aí depois ela escorou o braço assim, pra pegar a vasilha, ficou os dentes do garfo no braço dela. Então tem que ter muito cuidado, minha mãe cozinha há muitos anos, ela é ótima na cozinha e acontece, então tem que ter muito cuidado. Criança, só com a supervisão de um adulto, uma coisinha assim simples, né? Mais um pouco, mãe, só. É, tem crianças que falam comigo, ah, eu faço comida, mas gente, não é o certo. Se você faz, é porque o seu pai e a sua mãe permitem, né? Mas não é o correto, porque cozinha é algo muito perigoso, até pra um adulto, tem que ter muita atenção. Todo mundo, né? Já tá bom? Já tá bom. Mais um tantinho de nada. Pai, eu abri um ovo facinho, ó. Sem deixar nenhuma casca cair rápido. Rapidão. Rapidão. Estamos bem, hein, Maurício? Daqui a uns anos, assim, uns 10 anos, Bel com 20 anos, a gente vai comer bolo. Ovo. Ovo. Tudo feito pela Bel e a Nina, hein? Tá bom, Bel, pode desligar. Eu tô tão feliz que... Morbulhosa? É, que eu consegui sem quebrar a casca, né? Isso. Não, eu quebrei a casca, eu não derrubo. Fih, como eu falei antes, tem adulto que não quebra, tá? Pode pegar aí. Ai, meu Deus. Esse prato é muito pequeno. É, o prato é muito pequeno, né? Que a Nina gosta desse pratinho. Já desligou isso aqui? Desligou. Então, agora é a hora da verdade. Vamos provar. Provar. Experimentando o ovo da Bel, vamos ver. Não tá muito bom. Lembrando que a mamãe não gosta de ovo, gente. Gosta de ovo, gente. Gosta de ovo, gente. Tá, experimentado. E a nota? Tá bom? Sim, tá bom. Pega lá o seu pratinho pra mim. Ajuda ela, Bel. Não achou bom, não, mãe? Achei, achei bom. Mas eu tenho que experimentar da outra participante. Vamos experimentar o ovo da Nina. Mamãe, é bom? Bom. Bom. Eu dou nota 10 pras duas. Agora vamos ver a produção. E você começa a sua votação aí, hein? É bom. Agora o pai vai provar. Agora o pai vai provar. Ela quer o ovo dela. Tá filmando? Tô. Da Nina. Agora o da Nina. Papai, é bom? Muito bom, Nina. Esse é o ovo. Agora o ovo da Bel. Deixa eu ver se tá igual a minha. O seu cadáver, a Nina. Eu vou ver, eu vou. Uhum. Tá diferente. Ah, tá uma delícia. Então, que nota você dá pras duas? E eu dou 9.9 para a Bel. Por quê? E dou 9.9 para a Nina. Empateou! Empate. E por que não o 10, produção? Para as duas meninas? O negócio tá faltando um pouquinho de sal. Bom, gente. Então, houve um empate aqui. Vocês vão desempatar. Terminar com as duas comendo seus ovos. Tá. Primeiro eu vou experimentar o meu. Eu. Hum, tá muito bom. Melhor ovo que eu já comi na minha vida. Mil. E você, Nina? Olha aí. E aí, Nina. Ah, bom, mãe. Qual tá melhor, Nina? O seu ou o da Bel? Qual é mais gostoso? Ah, meu. Qual é mais gostoso, Bel? O meu. Então, gente. Foi isso. Vocês votem aí. Fiquem com Deus e... E conta pra mim o que você sabe fazer na cozinha. Papá. É ovo. Ovo. Tchau, tchau. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. Beijinho doce. Beijo no coração e... Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.